Música Vamos a terceira parte do livro de Gálatas. Em relação aos tópicos que a gente já abordou, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Porque eu vou pegar de onde a gente parou sábado passado e vou tentar continuar. Porque quando a gente conversou sábado passado, eu coloquei em um dos slides aquela sequência ali de as controvérsias da carta. Controvérsias entre aspas, porque nós estamos estudando que o livro de Gálatas, desde o seu autor, que é Paulo, até o conteúdo do livro, ele é totalmente alinhado com os preceitos e ensinos da Torá. Então nós estamos partindo de um princípio fundamentado na própria palavra de Adonai, de que o livro dos Gálatas, ele não é um livro que contradiz a Torá. Então eu vou partir do princípio que nós já estamos com isso sedimentado na mente, no coração, para a gente seguir em frente. Porque nós já estudamos durante dois sábados o conteúdo que estruturou o ensino de Paulo para que o livro dos Gálatas fosse trazido a nós. E a primeira das controvérsias que nós identificamos na semana passada foi que nós já vimos que a lei mosaica, a lei de Moisés, dada no Sinai, ela não foi abolida e ela não tem uma disputa com o Evangelho, o qual Yeshua ensinou. Porque nós já aprendemos juntos que Evangelho, ele nada mais é do que a continuidade do ensino do reino messiânico que Yeshua deu continuidade aos profetas. Yeshua deu continuidade a Moisés, Yeshua deu continuidade à palavra de Adonai que já estava estabelecida. Então partindo deste princípio, hoje nós vamos tratar um segundo tema. A defesa da justificação pela fé como tema central e a salvação pela fé versus salvação pela lei. São duas coisas que o livro de Gálatas é utilizado muitas vezes de forma errada como base para sustentar que o Novo Testamento tem um ensino que isenta a necessidade de judeus e gentios de guardarem a lei mosaica porque a graça nos salvou. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, hoje nós vamos ficar naqueles dois pontos ali. A defesa da justificação pela fé como tema central do livro e a salvação pela fé. Passa o próximo pra mim, o Reinaldo, o Maurílio, por favor. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, abre todo mundo lá no verso 16 de Gálatas 2. Eu já vou logo na ferida pra nós entendermos esta questão. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua Hamashia. Também temos crido em Yeshua Hamashia para sermos justificados pela fé no Hamashia. E não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados no Messias, fomos nós mesmos também achados pecadores. É o Mashiach ministro do pecado? De maneira alguma. Se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Elohim. Estou crucificado com o Messias e já não vivo, mas o Messias vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do filho de Elohim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Elohim, pois se a justiça provém da lei, segue-se que o Messias morreu em vão. Quem é que nunca ouviu este texto como defesa de que a lei ficou para trás e eu só preciso do Messias? Eu queria que nós compreendêssemos que a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte. Quem está usando a Bíblia com a tradição mais comum que a gente usa, deve estar escrito no título do capítulo 3, assim, fé ou cumprimento da lei? A maioria das Bíblias está escrita dessa forma. Como se a fé competisse com a lei e a lei competisse com a fé? O que eu estou querendo dizer? Por uma indução de quem escreveu, porque vocês vão te convir que esse título foi dado pelo tradutor. Na carta de Paulo, lá original, em grego, não tem assim, fé versus obras da lei. Isso aqui é por conta de uma forma de tradução. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia de outra tradução, você vai ver que nem todas têm esse cabeçalho querendo dizer do que se trata o tema. É a mesma coisa de nós colocarmos assim. Existe competição entre o futebol e o basquete? É como se nós estivéssemos pegando duas coisas que não estão disputando o mesmo espaço e querer fazer disso uma doutrina onde uma coisa compete com a outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a base do ensino de Paulo no livro de Gálatas é fé. Eu concordo com isso. Mas o grande ponto que precisa entrar na nossa cabeça é que a Torá, ela trata da fé como ponto principal para que o homem conheça e viva a Torá. Entende que não tem competição? O livro de Romanos diz que a fé sem obras, ela é nula. Como é que o mesmo escritor de Romanos vai estar escrevendo aqui no capítulo 2 de que ou é fé ou é lei. Vocês entendem que não bate o discurso? Passa o próximo aqui, Maurílio, para a gente, faz favor. Só passa a setinha para o lado do teclado, Maurílio. Isso. Aí olha lá. Olha lá onde é que pega o negócio. Os versos 19 a 21. Quando ele diz assim, ó. Quando a gente ouve aquilo ali, fica transparecendo para a gente de que na lei não há justiça. Aí a gente começa a entrar naquela velha conversa. Se na lei não há justiça, eu não preciso guardar a lei porque a justiça veio por meio do Messias. Vamos prestar atenção num detalhe. Maurílio, passa o próximo ali para a gente. Isso. O mesmo escritor, que é Paulo, ele vai tratar do tema lei e fé no livro de Romanos e aí nós vamos voltar para aquele primeiro dia, Rita, que nós estudamos. Ou nós temos a consciência de que Paulo era um judeu fiel a Torá, que conhecia a Torá pelas obras da carne e teve o encontro com o Messias de Israel e compreendeu as escrituras por meio da fé e viveu pelo Espírito. Ou Paulo era um homem doente, que para um falava uma coisa e para outro falava outra. Nós temos que escolher de qual Paulo nós estamos conversando aqui. Se é o primeiro Paulo, vamos ver o que o primeiro Paulo disse ali. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo já entra tocando-lhe isso, no ponto rasgado. A gente anula a lei porque nós temos fé? Olha a resposta dele. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então ele está dizendo que a lei é necessária, concorda? Para os gálatas, ele não pode dizer que a lei foi abolida, porque senão Paulo é um homem desequilibrado. Olha o que ele diz em Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, o desejo de pecar, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Óbvio. Eu só sei que furar o sinal vermelho é uma violação da lei, porque está escrito que não pode cruzar o sinal vermelho. Ok? Passo próximo. Romanos 7, 25. Vocês anotem, depois vocês leiam em casa com calma para refletir sobre isso. Dou graças a Elohim, por Yeshua, Ramashia, nosso Adom. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Elohim, mas com a carne e a lei do pecado. Guardem esse versículo aqui. Ele aqui está tratando de um assunto onde existem duas leis. Lembra que nós tratamos que a Torá tem bênçãos e ela tem maldições. Então cuidado quando nós formos ouvir a palavra lei no livro de Gálatas, para que nós não achemos que é a parte que cabe a Elohim no assunto. E que nós não estamos falando da lei do pecado que subjuga o homem desde o pecado do Éden. Cuidado. Existe uma lei estabelecida pelo homem, pela voz de Adonai, quando o homem deseja ser como Adonai. Recai sobre o homem uma lei que o apartou do Criador, quando o homem é separado de Adonai no Éden. Aqui ele está dizendo ali que existe a lei de Elohim e a lei do pecado. Presta atenção nessa diferença. Nós vamos construir isso aqui juntos. Olha Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Elohim. Ele está dizendo que o homem exterior, ele não tem prazer na lei de Elohim. Fala, meu irmão. A lei do pecado. Em parte. É por aí. Nós vamos chegar lá. Nós vamos construir isso daí juntos. Olha o que Romanos 2, 18 fala. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. Aqui ele está dizendo que a Torá te dá base para escolher aquilo que é bom. Romanos 7, 12. E assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Isso é Paulo defendendo a santidade e o quão bom é cumprir a lei. Passa o próximo, Maurílio, por favor. Olha o que Romanos 13, de 8 a 10, vai falar. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpriu a Torá. Então, para que eu seja aprovado por Adonai, dentro dos dois princípios básicos do DNA da Torá, que é amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo, eu tenho como base para me avaliar a Torá. Ele está falando dos cinco mandamentos finais das tábuas de Moisés. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da Torá é o amor. Então, se nós estamos vivendo num período onde Yeshua é amor, nós estamos vivendo num período que este amor é traduzido pelo cumprimento da Torá. Olha só como nós pegamos os versículos picados e nós não prestamos atenção. Ali está dizendo que a lei do amor, que segundo o cristianismo diz, foi instituída por Yeshua, e nós sabemos que ela nasce na Torá, mas partindo do princípio que ela tenha nascido com Yeshua, ali o próprio Paulo, discípulo e apóstolo de Yeshua, está dizendo que o cumprimento da lei de Moisés é o reflexo do amor. Então, se eu não cumpro a Torá, eu não sei o que é amar. Concorda comigo? Se eu não sei o que é amar, eu não sei cumprir os dois fundamentos básicos da Torá. Eu não amo a Donai e eu não amo ao meu semelhante. Então, o escritor de Gálatas, que é o mesmo escritor de Romanos, não pode estar dizendo duas coisas diferentes. Eu fiz questão de... Passa aí, Maurílio, deixa eu ver se tem mais alguma de Romanos que eu botei. Não. Pode deixar nessa daí. Por que eu estou querendo trazer isso? Porque nós acabamos de ler aqui em Romanos 1, em Gálatas 2, dizendo dessa forma. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Elohims. Estou crucificado com o Mashiach e já não vivo, mas vive em mim o Mashiach. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do filho de Elohims, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Elohims, pois se a justiça provém da lei, segue-se que o Mashiach morreu, hein? Bom, aqui fica parecendo, se nós olharmos com uma visão anti-Torá, que da lei não provém justiça. Como que não provém justiça se nós acabamos de dizer que o cumprimento da lei é o reflexo do amor pregado por Yeshua? Entende que não bate? Aí nós vamos pensar numa coisa juntos aqui. Quando, no verso 16, olha a palavra que ele utiliza aqui. Ele diz assim, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha o 17. Se nós que procuramos ser justificados no Mashiach, fomos nós mesmos também achados pecadores. Gálatas capítulo 2, versículo 16, 17. A palavra justificado, ela não tem o mesmo sentido de justiça. Presta atenção. Porque no versículo 21, vai dizer que a justiça não provém da lei. Ora, se nós estamos tratando de justificação, a palavra justiça está mal colocada. Porque justificação é uma coisa, justiça é outra. Então nós não podemos pegar esse versículo e dizer que a Torá, ela é injusta. Porque nós acabamos de ler nos versículos ali atrás de que ela é boa, perfeita, santa e o mandamento é bom. Como que isso pode ser injusto? Nós temos que entender e não vamos ficar botando a culpa na tradução para a gente ficar martelando a nossa cabeça com isso. Nós. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida minha essa semana, que trabalha comigo, e ele virou para mim e falou que estava querendo estudar. Ele me pediu o auxílio de um dicionário para ele poder estudar o segundo testamento, por um dicionário, que ele queria entender a raiz das palavras e etc. Eu virei para ele e falei assim, falei, olha só, não que eu queira interferir na sua forma de pensar, Mas, da onde veio a palavra de Adonai? Ela nasce da lei de Moisés. Você não pode querer ir do fim para o começo. Se você conhecer a Torá, se você compreender que os ensinos de Exu está dentro da Torá, você vai achar suas dificuldades resolvidas dentro da Torá. Agora, se você pegar uma tradução que vem do grego, já com as dificuldades que tem, e for tentar trazer isso para dentro da Torá, sem conhecer a Torá, você vai ver que parece que falam assuntos totalmente antagônicos. Porque nós estamos aqui no meio de uma confusão. A lei é justa ou não é? E eu não posso pegar o Salmo 119 e ler os 20 versículos que tem falando das maravilhas da Torá, porque alguém pode virar e falar assim, mas você está usando o Velho Testamento para justificar? Como nós já ouvimos isso várias vezes, o Velho ficou para trás. Me mostra no Novo Testamento de que a Torá é boa? Acho que a gente leu aqui uns oito ou nove versículos de Romanos dizendo que ela é muito boa. Então, a questão aqui, eu quis trazer ali, pastora, um conceito, que isso me ajudou um pouco a compreender isso daqui, porque a resposta do capítulo 2, ele vem na problemática do capítulo 3. E eu vou explicar isso aqui para vocês. O que é justificar? Leomar, você foi justificado por alguém. Leomar, você foi justiçado por alguém. Tem diferença entre essas duas coisas? Tem diferença. Então, nós temos que aprender o que é cada coisa para a gente entender. Olha lá. Justificar é demonstrar ou provar inocência. Então, se a Torá é a lei que me mostra onde está o pecado, eu preciso de um recurso para me apresentar inocente. É por isso que ele está dizendo que a sua inocência vai vir pela adesão ao Criador para que você seja isento daquilo que é a maldição que a Torá prevê para quem não é inocentado. Entende qual que é a volta para entender a questão? Se nós estamos entendendo que nós somos justificados pelo machia, O machia é o mecanismo de Adonai para dar ao homem o recurso dentro da lei para que o homem escape da morte. Porque lembra que nós falamos que existe a lei do pecado instituída no Éden quando o homem peca? Aquela lei está sobre o homem. O homem tem o dia para nascer e o homem tem o dia para morrer. Isso foi estabelecido por causa da consequência do pecado. Então nem tudo que se refere à palavra lei no livro de Gálatas está falando da lei de Moisés. Porque existe a lei do pecado, que está sobre o homem e está descrita, ensinada e tratada na Torá. Mas há momentos que ele está falando de uma questão, entre aspas, de uma maldição sobre o homem pelo pecado. E uma outra questão é que ele está falando da salvação da lei para te chegar ao Messias e você anular a maldição que está sobre você. Nós vamos tratar isso aqui com mais calma. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil de compreender isso. Justificar significa tornar admissível ou justo. Legitimar. Desculpar. No direito, justificar é provar em juízo. Você é chamado perante um tribunal e você, diante daquele que legisla sobre você, você se justifica. Você busca provar que você tem direito à inocência. Significa declarar-se justo. Significa restituir ao estado de inocência. Essa, para mim, foi a definição que me ajudou. Porque se nós não fomos criados debaixo do pecado, e pelo pecado nós perdemos a condição de inocentes diante de Adonai, a justificação descrita por Paulo nada mais é do que o recurso que Adonai cria para o homem para que o homem se reestabeleça como inocente, como era no princípio. Lembra das palavras de Yeshua sobre o divórcio? Quando questionam ele ali em Mateus 19, ele diz assim, Moisés foi impelido a lhes dar a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. No princípio, o homem foi criado para deixar a casa de seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e dar descendência. Esse é o princípio. Frutificação. Não, não, até aqui. Ele repete, ali em Mateus 19, ele repete duas ou três vezes. Agora que abriu, pastor. E Yeshua repete, no princípio não foi assim. Ele está se reportando aquilo ali, restituído ao estado de inocência. Exatamente. Porque, se vocês olharem a previsão que a Torá tem de salvação da humanidade, qual foi o princípio dado a Adonai para que houvesse salvação? Desde o primeiro momento que o homem sai da condição de inocente, qual foi o primeiro princípio da Torá? Qual foi? O arrependimento de pecado. Mas por qual o princípio? Adonai deu um princípio ao homem para que o homem se arrependesse do pecado e voltasse. Qual era o princípio? Que foi violado quando o homem deixa o Éden. AD. Se você não adere ao Criador, tanto é que o que ele faz com Caim e Abel? O ensino está todo ali em Caim e Abel. O homem já sobre a lei do pecado, um apresenta uma oferta aceita, o outro apresenta uma oferta reprovada. O que é reprovado tem sobre ele ira contra o seu irmão, e ele deseja o sangue do seu irmão. Adonai o adverte e diz, Eis que o pecado jaz a porta, mas cabe a ti dominá-lo. Como você domina sobre algo que é embutido sobre você na forma de lei? Retornando ao estado original, o qual não havia lei do pecado. E como nós fazemos isso? Ali foi instituído por Adonai o serviço sacrificial. Se vocês pegarem a Torá, vai dizer assim, e era uma minhá quando Caim e Abel se apresentam diante de Adonai. Quem apresentou o produto do campo? Quem apresentou os animais? Cada um deles tinha uma oferta. E dali pra frente, toda a Torá, e eu digo toda porque, se você pegar o livro de Jó, que é o livro que sucede Gênesis na cronologia, ou seja, Jó não tinha ciência da lei de Moisés escrita, Jó era um homem que sacrificava antes mesmo de saber que seus filhos tinham pecado. Então já estava inerente na consciência do homem uma necessidade de apresentar algo para se tornar inocente. Moisés apenas traduz aquilo na forma de uma lei com normas e cláusulas para que o homem soubesse cumprir. Quando você olha que Paulo está dizendo que nós não somos justificados pelas obras da lei, é porque as obras da lei elas são o segundo passo no relacionamento com Adonai. Presta atenção. Não adianta eu e você termos Torá se nós não tivermos adesão a Adonai. O que Adonai cobrou no princípio que foi quebrado pelo homem foi adesão. Aonde houve a quebra da adesão? De todas as árvores do jardim, vocês podem comer. A árvore que está no centro do jardim, não. O homem desobedece e quebra a adesão com Adonai e ele vai e se sujeita à lei do pecado. Ou seja, não foi quebrada uma legislação pré-moldada, mas uma ordem de Adonai para manter o homem unido a Adonai. Por isso que nós vamos ver que a resposta do problema do capítulo 2 está no capítulo 3, onde parece que é mais problemático. E não é. Porque vocês vão ouvir o mundo cristão ensinar depois que Exua veio, a lei perdeu força, a graça tomou lugar e nós estamos todos numa condição que antes ninguém tinha acesso. Vocês não vão ver de Gênesis a Apocalipse um versículo que diz que existe uma condição para o homem que tenha ou fé ou lei. Ao homem vai ser exigido fé e lei. Porque a fé é o que vai te botar novamente ligado a Adonai. Mas o que te sustenta é a Torá. Presta atenção nisso. E Exua diz Eu e o Pai somos um. Ele está falando primeiro de uma adesão. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Aí ele condiciona o guardar de mandamentos a você se sustentar próximo ao Pai. Porque se você recebe a lei, mas essa lei ela não está para sustentar a sua relação com o Pai, ela torna-se uma lei comum para o homem. E era isso que Paulo estava divertindo. Os gálatas ali viviam um problema onde o judeu nascia na Torá. Gentio nascia fora da Torá. E os judeus estavam cobrando um cumprimento da Torá sem antes os gentios terem uma plena adesão a Adonai. E aí ele vai logo em Abraão para justificar isso daí. Ele diz assim porque Abraão foi justificado pela fé. Vamos ler aqui o capítulo 3 para a gente ver se não procede. Aí ele vira eu imagino o grito que Paulo devia estar dando quando ele fala ó insensatos gálatas. Quem vos enfeite sou a voz ante cujos olhos foi apresentado ao machia como crucificado. Por que que ele traz o machia aqui na conversa em primeiro? Porque ele é o meio pelo qual o homem adere ao Pai. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vem ao Pai se não por meio de mim. Então ele traz como primeiro problema o seguinte vocês estão botando o machia de lado que outrora te aderiu ao Pai para abarcar na Torá sem adesão ao Pai. O questionamento de Paulo aqui é esse. Paulo não está dizendo que assim ó larga a Torá e vem para o machia como se houvesse uma necessidade de escolha entre um lado e outro. Isso nunca houve no discurso de Paulo. Me mostra onde Paulo botou em xeque que você tem que escolher ou a fé ou a Torá. O que ele questiona é uma vivência da Torá sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Elohim. Impossível. Olha o que ele continua dizendo. Olha como é que Paulo estava aburrecido com os gálatas. E aqui ele está escrevendo para os gálatas mas para todo mundo que estava ali naquela história. Ele está escrevendo aqui para as duas partes entenderem o problema. Olha o que ele fala. Só quiseram saber uma coisa de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da adesão da fé ao Criador? Primeiro é a adesão. Primeiro é a adesão. Ele está botando na verdade é ordem naquilo que estava fora de ordem. Quando Abraão aderiu a Adonai nós vamos chegar lá. Eu botei Abraão aqui na história pastor porque aí os dois lados tem que tem que tem que acertar a situação. Porque com Abraão não tem conversa. Abraão foi chamado no quê? Na fé. Capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos lá no finalzinho que nós vamos chegar lá. A lei chega para o descendente de Abraão quanto tempo depois? 430 anos depois a Torá é dada a Moisés no Monte Sinai para os descendentes. Ah, então você está querendo dizer para mim Leonardo que Abraão não cumpriu o Torá? Não. Eu estou dizendo que em primeiro lugar Adonai se fez conhecer a ele por meio da fé. É isso que eu estou falando. E é dessa... Pastor, por gentileza porque tem a gravação o pessoal vai estar ouvindo. Por isso que quando há inversão dessas duas coisas o resultado é só confusão. Só confusão. É o problema dos gálatas que está ilustrando o problema dos dias... Dos dias atuais. Aí ele continua dizendo assim... Vós... Verso 3, né? Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito acabeis agora na carne? Como é que nós vamos considerar que a Torá é carne se nós acabamos de dizer que ela é boa perfeita agradável pela própria boca de Paulo? Ele está dizendo de uma forma de cumprir a lei de maneira carnal. é disso que eu estou falando. É disso que Paulo estava tratando aqui. Porque sem a adesão e a fé qualquer tentativa de cumprir qualquer um dos 613 mandamentos da Torá é inútil. Parece que dói ouvir falar isso. O Mashiach em primeiro lugar ele se apresentou como o caminho que leva ao Pai. Para depois para depois ele dar mandamentos ordens legislações as quais ele pautou o tempo inteiro da lei de Moisés. Lembra? Aguardem Jerusalém até que do alto sejais revestidos pelo Espírito para que possas sair e ensinar sobre o reino de Elohim. Ele embutiu primeiro neles uma provação de que eles seriam testados na fé. Aí você fala Leonardo mas isso é coisa do Novo Testamento no Velho não tem. Mentira. Caleb no capítulo 12 ou 3 de Josué que a gente estava lendo 12 ele diz assim porque eu perseverei ao longo dos 40 anos do deserto e me foi dado Hebron por herança em meio a casa de Judá. Josué capítulo 14 Leomar corrigiu aqui. Adonai primeiro fez eles passar por um deserto para depois mas não Leonardo mas ele deu a Torá logo no primeiro ano no Monte Sinai sim mas se você olhar as condicionantes de cumprimento da maioria das mitzvot da Torá era para ser cumprido no território de Israel então você recebe a lei querendo cumprir mas primeiro você tem que pisar a terra e você pisa a terra pela fé é pela adesão porque o Jordão se abriu da mesma forma que o Mar Vermelho se abriu não foi assim uma ponte construída e foi todo mundo o Jordão se abriu ah Leonardo mas Jordão não é fundo igual o Mar Vermelho tá certo o Jordão não é fundo como o Mar Vermelho engraçado que Ezequiel foi entrando num rio e a água foi dando nos artelhos foi dando tornozelo foi dando no joelho bateu na cintura quando tava aqui no nariz o anjo traz ele de volta pra ele não morrer cruza o Jordão sem fé pra ver se o Jordão não enche e te mata afogado pisar a terra de Israel dentro de uma condição que foi ensinado aqui de manhã como uma herança que simboliza a salvação das nossas almas requer fé tô falando claro pra não ficar depois assim entendo que você não herda salvação sem fé não estou dizendo que pra aqueles porque eu vou chegar nesse ponto pastor existem situações específicas onde o indivíduo só tem tempo de aderir a fé e morre mas pra os que vivem a manutenção é feita pela Torá por isso que quando a gente vê essas denominações ensinando levando as pessoas conta aqui a sua bênção aquilo que você recebeu eu tenho vontade de chorar elas contam aquilo ali já passa pra outro e passa pra outro mas não há um ensino da Torá a pessoa vai morrer ela foi pela fé obteve a vitória ali da cura e da libertação mas não sustenta não sustenta exatamente por isso que eu fiquei muito feliz com o pastor lá de João Pessoa por quê? porque ele ficou recluso ele aguardou cinco anos aguardando ele um teólogo e de toda uma instrução teológica ele fica e rejeita todos os convites amém bom pra ele bom pra ele e pro reino de Elohim exatamente provavelmente vai prosseguir agora com firmeza amém não é verdade? amém ficou pensando amém deixou Adonai falar com ele deixou Adonai falar ficou pensando e uma coisa que é interessante é que você fala assim mas Leonardo aonde que você tem base nisso pra me falar nas palavras de Yeshua todas as curas que ele promoveu ele termina assim agora vai arrepende dos teus pecados e não peques mais então ele pela fé cura o indivíduo mas depois ele dá mandamento pra ele não peques mais por que que isso é mandamento? porque se a Torá de Moisés é que nos acusa do pecado ele está dizendo conheça a Torá pra você não pecar novamente quando aqueles dez leprosos vieram viram Yeshua entrando na cidade não era Jerusalém era uma cidade afastada está lá Yeshua entrando corre os dez pra cima dele ele cura os dez eles dizem Rabito se há alguém em nosso meio que pode nos curar cura-nos eles aderem e os dez saem correndo um para volta e Yeshua diz assim vai lá no sacerdote e avisa ele o que aconteceu entrega a sua oferta ao sacerdote e testemunha pra ele um voltou e ele era o único estrangeiro no meio de dez era um samaritano era né samaritano não é isso? o que eu estou querendo dizer é que a lei de Moisés ela não é ela não é desprezível e desprezada em nada do discurso de Paulo mas Paulo está botando ordem naquilo que Abraão eu estou chegando aqui no versículo de Abraão que Abraão fez como exemplo se Abraão é o pai de todos nós porque dele foi dada uma aliança para que a humanidade tivesse direito a salvação tornar-se inocente novamente é pelo pacto abrâmico a inocência vem pelo pacto abrâmico nós aprendemos na Páscoa que foi em honra aos quatro sacrifícios de Abraão que ele deu a Páscoa para nós no mesmo Abraão olha aqui o verso seis assim como Abraão creu em Elohim isso lhe foi imputado como justificação Abraão sabei pois que aqueles que aderem os da fé é que são filhos de Abraão por isso que aqui na casa ninguém precisa querer fazer passaporte israelense mudar de nome ser chamado de nome hebraico mudar-se para Jerusalém que seria maravilhoso mas os filhos de Abraão eles ressuscitarão porque morreram em fé em plena adesão ao Criador e não é à toa que Yeshua diz que Lázaro estava no seio de Abraão ficam fosforilando queimando a cabeça de saber se é inferno de um lado abismo no meio e o seio de Abraão aguardando a ressurreição seio é a intimidade de Abraão é estar dentro da família de Abraão é fazer parte da ressurreição dos mortos com Abraão não é um lugar físico que você tem que ficar procurando ou que quando você morrer você vai lá pra baixo e vai ocupar ele está falando de seio íntimo nefesh de Abraão você vai fazer parte da intimidade que Abraão tinha com Adonai porque você torna-se inocente novamente pela fé se juntou aos seus pais foi recolhido aos seus pais mas até aí vai bem mas quando diz assim pra se sustentar nesta condição você precisa da Torá 430 anos depois um descendente de Abraão Moisés sobe ao monte recebe as palavras e divide com todos e hoje ela está escrita traduzida em todas as línguas sobre a face da terra olha o que ele continua dizendo do crente Abraão 8 ora tendo a escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios anunciou primeiro o ensino do reino a Abraão dizendo em ti serão benditas todas as nações de sorte que os que são da fé são benditos no crente Abraão Abraão então aquilo ali é graças ao pacto dado a Abraão e Exu honra Abraão e diz assim está descansando na intimidade de Abraão se tinha alguém ali com o direito de dizer qualquer outra coisa era o machi unigênito da criação mas ele dá honras a Abraão porque Abraão tem filhos com Sara e Abraão tem sua semente espalhada por toda a terra bendito em ti serão todas as famílias da terra olha o que ele continua dizendo nove né não dez todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição pois está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la ou seja a Torá tem bênção e tem maldição ele só está dizendo a parte da maldição que se você não cumpre a Torá maldito é raca igual nós lemos na semana passada você se torna maldito porque quando Adonai te dá o mecanismo para se manter aderido a ele você diz eu não quero só que nem todo mundo tem entre aspas a sorte do ladrão da cruz que não teve tempo de pensar bobagem ele aderiu pastora ele não fez uma obra de tzedakah ali não ele não teve uma obra de tzedakah ladrão da cruz ele não guardou shabat agora nós estamos vivos nós fomos salvos continuamos no deserto aí Caleb vem enche a boca para nos ensinar aí a gente fala não mas isso aqui não é para mim não porque pela graça eu sou salvo e eu não quero saber disso não o próprio homem está dizendo aqui que Abraão diz que maldito é o que não cumpre a Torá entre outras palavras bendito é aquele que cumpre os meus mandamentos qual é a dificuldade disso aí ficam pegando as coisas picadas fazendo aquelas frases de efeito tentando confundir o ensino de Paulo concordo que a tradução dificulta poderia estar escrito de uma forma mais simples de entender é vamos dar continuidade é evidente que pela Torá ninguém será justificado diante de Elohims porque o justo viverá da fé ora a Torá não é da fé mas o que fizer estas coisas por ela viverá aonde que eu estou querendo chegar aqui romanos nós lemos que diz que a fé sem obras ela é nula então você pode não ser justificado pela lei mas que você precisa da lei para se manter justificado sim o que ele está dizendo é o seguinte o primeiro passo é a adesão o segundo é guardar Shabbat é não matar não roubar não adulterar não dizer falso testemunho não cobiçar amar ao eterno sobre todas as coisas não fazer imagem de escultura não blasfemar o nome de Elohims honrar o pai e mãe e eu já comecei com guardar o Shabbat e daí vem tudo mas a adesão é feita pelo amor aquele que me ama sim aquele que me ama guarda os meus mandamentos o Messias condiciona Lucas capítulo 24 ele começa o discurso dele dizendo assim Jadi eu sou o resultado daquilo que Moisés os profetas e os salmos falaram esse tempo inteiro ele está dizendo assim ei ei eu sou a promessa cumprida diante dos olhos de vocês agora quem mais tinha aptidão para enxergar isso Adonai diz que ele mesmo vedou os olhos porque também não dá para pegar esse discurso e jogar os judeus no inferno por causa disso porque a lei e a Torá por si só te conduzem a salvação porque ela te mostra a pessoa do Messias você pode não saber que o nome dele é Yeshua mas que tudo quanto é judeu que guardou a Torá e a cumpriu da forma espiritual que ela é está tudo no seio de Abraão aguardando a ressurreição porque eles veem a salvação o nome Yeshua em hebraico é salvação e o nome dele quando vem é salvação aí traduzem Jesus por que não traduziu o filho de José e Maria chamava-se salvação não era mais simples Yeshua Ieroshua a salvação nome de Josué o nome dele era Ieroshua também Ieroshua é uma forma de uma espécie de apelido que se dava a Torá está sendo aqui defendida em todo o tempo olha o 13 o Mashiach nos resgatou da maldição da lei a Torá tem ou não tem maldição capítulo 28 de Deuteronômio a gente fala isso aqui o tempo inteiro capítulo 30 eis que põe diante de vós a benção e a maldição a vida e a morte escolhe a vida aí ele está dizendo aqui o Mashiach nos resgatou da maldição qual é o problema que tem nisso? ele nos resgatou da maldição porque se nós não temos o Mashiach nós estamos debaixo do pecado que é vedado pela lei nós não somos inocentes a confusão que fazem com isso é uma coisa fora do comum fazendo-se maldição não por nós pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro passa próximo Maurílio por gentileza e que história é essa que ele se fez maldito por nós? se você pegar para achar dessa semana eu vou responder para vocês lá em números capítulo 28 vai lá a legislação sacrificial da Torá quem quer conhecer sacrifício tem que conhecer o livro de números do capítulo 28 do verso 1 ao verso 40 do capítulo 29 o capítulo 28 e 29 é a base sacrificial da Torá para que todo homem e toda mulher consigam alcançar a pessoa do Messias você vai aderir por meio de um clamor para que Adonai traga a você a adesão e depois ele te apresente mandamentos atrás de mandamentos eu vou chegar naquela questão do hebraico ali agora por que eu quis vir aqui em números capítulo 28 os primeiros versículos vai tratar do sacrifício que morria um animal de manhã e um animal à tarde hoje é o que a gente chama de oração da manhã e oração da tarde ele vai falar da oferta de libação do cereal que é a oração da tarde chamada minhá então ele está ensinando o que é arvit shaharit e minhá oração da noite da tarde e da manhã da manhã e da tarde ele está ensinando isso aqui nos primeiros versículos depois no verso 9 ele ensina o sacrifício do sétimo dia do shabat este que nós estamos aqui e depois no verso 11 ele vai dar o sacrifício mensal que é o sacrifício do rozhodesh que é a lua nova que marca a mudança do mês então nós estamos em tamuz na próxima lua nova do céu a gente vira o mês de ave é isso aqui que ele está ensinando tem um sacrifício diário tem sacrifício semanal tem sacrifício mensal e o capítulo 29 vai falar dos sacrifícios anuais que são as festas páscoa pentecoste tabernáculos rosrachaná e yonquipur é disso que se trata o capítulo 28 e o capítulo 29 em todos os rituais sacrificiais tem morte de animal só que olha o verso 15 o pulo para entender que eu e Yeshua se fez maldição por nós está aqui no verso 15 porque você vai ouvir a expressão holocausto 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 no verso 15 ele vai falar assim além do holocausto contínuo trarás ao eterno um bode um bode como oferta pelo pecado juntamente com a sua libação a oferta pelo pecado simbolizada por este bode maldito que o sacerdote fazia o ofertante botar a mão na cabeça e confessar os pecados para que o bode levasse o pecado sobre ele é a pessoa de Yeshua nos rituais sacrificiais da Torá é aqui que nós entendemos que Yeshua se fez maldição por nós porque o animal que morria de forma expiatória de pecado era o animal o qual o ofertante lançava a mão sobre a cabeça e confessava o pecado e isso era a oferta que acompanhava a oração da noite da manhã da tarde do shabat do rozhodesh e de todas as festas anuais opa então a pessoa do messias ela é encontrada no arvit no shaharit na minhá na páscoa em pentecostes tabernáculos lua nova shabat e etc sim então quando ele diz lá que ele levou a maldição sobre nós ele está apontando Yeshua como um recurso definitivo para que a expiação de pecado se tornasse viável por isso que Hebreus capítulo 9 capítulo 10 vai tratar o sacrifício do messias como sacrifício perfeito ele não é perfeito porque ele isenta a mim e a você de sacrificar ele é perfeito Rita porque ele é eficaz no que faz ele é definitivo porque quando o bode morria no próximo sacrifício tinha que morrer outro bode concorda seu Marcos eu fiz o sacrifício da noite morri o bode pelo pecado quando eu ia para o sacrifício da manhã tinha que morrer outro bode Yeshua ele é o bode que morreu de uma vez por todas para o derramamento de sangue por pecado mas a queima do animal que se eleva no altar ela continua porque é a nossa natureza é o nosso pecado é o arrependimento de pecados que nos eleva a condição de sermos justificados não não Azazel eu vou explicar Azazel presta atenção Azazel é um bode específico da festa de Yom Kippur você só vai ouvir falar no bode Azazel uma vez ao ano no dia 10 de Mejitizre que é o dia de Yom Kippur o dia do perdão o bode Azazel muitos costumam dizer que ele é Yeshua mas ele não é quando havia o dia de Yom Kippur ao sacerdote era trazido dois bodes o bode Azazel e o bode expiatório Azazel não é expiatório Azazel é o bode o qual era amaldiçoado e ele ia morrer no ermo e não era sacrificado ele simboliza a abstinência do homem daquilo que traz sobre ele maldição e o homem expulsa o bode isso que é o interessante é a própria comunidade que expulsa as más condutas e as obras da carne do seu meio e as lança ao ermo o outro bode era o bode que o sumo sacerdote confessava o pecado uma vez ao ano para que a assembleia de Israel fosse perdoada então Azazel não é a figura do machia a figura do machia é o bode expiatório é o que morria era sacrificado e o sangue dele era espargido o Azazel ele não tinha isso ele caía de um despenhadeiro diz a tradução oral como é que era o nome do local era tem um nome do local é não Azazel é a entidade é a entidade sacra é é é é uma pedra que tem no monte com abismo tem um nome do local depois eu procuro eu acho para vocês pastor por gentileza não saiu pastor nos falam que não se sacrifica demônios porque ali quando eles mandam ir aquele bode mandam ir toda maldição é levado tudo ali você não mata o animal não ele não vira um sacrifício diante de Adonai não ele é símbolo do abandono das más obras da carne que nos persegue exatamente da maldição que a Torá aponta para aquele que vive em pecado mas ele não expia o pecado ficou claro Alba isso aí deu para entender a diferença dos dois bodes ok ali pastora eu fui buscar a questão de justificação no hebraico porque um dos desafios é nós encontrarmos no hebraico uma palavra correspondente quando nós não temos o hebraico original para poder estudar e eu fui procurar a raiz justificar porque nós estamos compreendendo que nós nos tornamos novamente inocentes quando nós aderimos e guardamos os mandamentos isso se traduz pelo nome de salvação eu estou salvo enquanto eu estou aderido e me mantendo diante da Torá com as suas normas enquanto enquanto aí ele vai dizer lá no hebraico o verbo é nakah significa estar isento de ficar livre ser inocente estar esvaziado derramar ou estar limpo aí eu falei bom a raiz eu acho que está correta porque está dentro do que Paulo está tratando ela também significa oferecer uma libação você estar isento diante de Adonai você estar numa condição de inocente significa que a sua libação foi aceita a libação era aquele ato de virar o azeite sobre a oferta de animal que queimava mas vocês sabem qual era o propósito disso? o azeite era combustível para queima não parar porque o animal morria de manhã o senhor imagina o outro ia morrer à noite se o animal parasse de queimar às duas horas da tarde ia ficar de duas até o pôr do sol sem nenhum animal morrer isso nos daria uma brecha para dizer que eu posso sacrificar guardar mandamento num tempo e na outra parte do dia né pastor eu posso negociar uma outra vida o que que Adonai ensinou ao povo de Israel você queima um animal já de sacrificado e o sacerdote ficava banhando o animal no azeite como um combustível para queima não parar até que chegasse a hora do outro animal morrer nossa validade diante de Adonai é de 12 horas o nosso sacrifício em 12 horas precisa apresentar outro porque ele perde validade porque aí vira cinza você limpa o altar purifica o altar e queima de novo oi levítico 6 13 o fogo arderá continuamente sobre o altar olha o símbolo desse fogo aqui vocês entendem quando a gente fica bravo quando um homem fura um serviço aqui na casa ele está fazendo assim Ulisses na lampadazinha paga o preço a comunidade inteira quando um homem não se apresenta eu falei com Ulisses já eu me voluntaria no dia do presente para a vitória eu vou estar aqui em sacrifício e depois eu desço para lá porque não nos isenta de estar em sacrifício o povo está em combate lá embaixo mas tem que ter pelo menos um na brecha pelo menos um eu me atentei nisso pastor porque é uma função a casa a casa é uma casa sacerdotal é o tempo inteiro enquanto nós homens não botarmos na cabeça que nós estamos violando o mandamento de dizer que o fogo é contínuo o que se trata a festa de Hanukkah meus irmãos que a gente celebra todo ano a impossibilidade de sacrificar no altar virou um festival lindo você chega em Israel a cidade está toda iluminada para lembrar que não pode faltar iluminação no altar não pode faltar um clamando diante de Adonai agora pensa comigo fuso horário brasileiro seis horas da manhã estamos aqui o próximo fuso horário tem outro homem sacrificando no outro fuso horário tem outro em 24 horas o planeta terra tem alguém na brecha sacrificando pela humanidade não falta fogo no altar é por isso que eu usei a expressão procurei um que estivesse na brecha e não achei é Jeremias não é que fala isso Ezequiel Ezequiel procurei um e o que é o dia 17 de Tamuz que nós estamos vivendo hoje é o dia de luto que marca o período que houve a primeira brecha no muro de Jerusalém uma brecha 30 dias depois menos de 30 dias né João 20 e poucos dias depois dia 9 de ave o templo cai se nós deixarmos este fogo apagar um pouquinho nós estamos botando a casa em risco permanentemente não caindo a casa cai a cidade em seguida acabou o altar acabou o sacrifício Paulo está ensinando o que? aí pastora eu olhei a expressão justificar no hebraico ser absolvido ou inocentado mas olha lá quando Adonai é o sujeito da frase que diz porque Adonai te justifica traz o sentido de livrar alguém de uma penalidade ou de uma maldição vamos voltar lá no início que eu te falei que a gente ia voltar a lei do pecado a condenação do homem no Éden quando Adonai te justifica ele pega e faz uma anulação isso é ser anulado o pecado em nós a penalidade de que o homem iria ficar apartado da presença de Adonai ela encontra-se com uma solução dentro da Torá e é uma só que existe eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não através de mim ele escolheu o Mashiach para que eu você a nação de Israel e o planeta terra fôssemos livres da penalidade ou da maldição que estava sobre nós a Assembleia de Israel por meio de Finéas renova sua aliança de paz porque Finéas fez por todos ele recebe como ele como homem mas ele poupa toda uma Assembleia como Moisés reteve quando até porque pastora até porque se a gente analisar bem para ele seria muito bom que aquele homem se casasse com a mulher porque ele também era um mestiço ele devia sofrer no meio da ia falar assim se tiver mais um na mesma condição que eu ele não olhou para isso ele atropelou lá o casal é o zelo é o zelo aí nós vamos lá em Gênesis 3 16 não falei que a gente ia ter que parar lá na Torá lá no início de todas as coisas no princípio não foi assim Gênesis 3 16 aonde está a lei do pecado vamos conhecer a lei do pecado que Paulo tanto fala aqui Gênesis 3 16 a mulher disse multiplicarei grandemente a dor da tua gestação em dor darás a luz a teus filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará ao homem disse porque destes ouvido a voz da mulher e comestes da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por tua causa em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida então quando nós somos um povo que recebe de Adonai Nacá esta maldição que foi lançada sobre a terra ela é anulada mas o caminho para que isso aconteça só é um só passa pela adesão ao criador por meio do machia e a manutenção através da Torá não tem conversa olha como é que ele continua dizendo ela produzirá também espinhos e abróleos e comerás as ervas do campo tudo que ficou difícil para o homem foi depois do pecado não tinha nada disso relatado antes do suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra ele volta o homem ao princípio da sua essência ao pó para botar o homem na sua condição de criatura porque dela foste estomado pois é pó e ao pó tornarás tem uma tradução que diz assim porque és terroso e a terra retornarás chamou o homem a mulher Eva porque era mãe de todos os viventes fez o eterno Elohim vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu então disse o eterno o homem agora olha só qual é a lei do pecado o homem agora se tornou como um de nós o homem conseguiu o que queria ele sabe o que é o bem e ele sabe o que é o mal antes nós não tínhamos esse conhecimento e a mesma Torá que condenou o homem por querer saber o bem e o mal pelas mãos de Moisés ela vira João eis que põe diante de vós a benção e a maldição escolhe a benção escolhe a vida você vê que a legislação do pecado o recurso dela é a própria lei que condenou para salvar é, Leonardo tem uma pergunta ixi não, é uma pergunta só é quando Adonai nos traz a importância da herança de tomar posse da herança é essa responsabilidade da maldição que está sobre a terra é oportunidade que o homem tem de reverter essa situação quando ele tem que o homem não tem oportunidade de reverter sobre o homem está a ordem de tomar a terra isso habitar a terra e encher a terra mas ao homem cabe trabalhar a terra para que da terra venha tudo o que se cumpriu aqui em Gênesis capítulo 3 foi da responsabilidade dele do homem ele precisa cumprir que em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida isso está sobre a humanidade então essa questão da herança é uma responsabilidade que o homem tem diante dessa condição porque a terra é do homem sim foi dada ao homem o homem não pode rejeitar algo que Adonai deu quando ele cria o homem ele põe no homem quando ele cria o homem ele põe parte da sua força na terra e no homem ele conecta o homem a terra porque o homem nasce da terra da terra ele é um terroso o homem e a terra são um exatamente por isso que você não pode derramar o sangue dos seus semelhantes sobre a terra porque recai sobre você o sangue dos semelhantes o homem e a terra nós pertencemos ao pó do dia que fomos criados e isso é uma das coisas mais simples que tem na Bíblia mas de maior dificuldade de compreender a nossa essência quando ali os espias trazem a notícia e a assembleia rejeita a terra quando ali Coré levanta uma assembleia e diz vamos voltar todo mundo para o Egito eles rejeitam a terra o local que Adonai deu ao homem para que o homem voltasse ao pó para que o homem encontrasse novamente a sua forma de inocente porque vocês vão entender agora baseado nisso porque que Pessa Shavuot e Sukkot são festas agrícolas porque faz o homem olhar para a sua essência trabalhar a sua essência e colher dela o homem e a terra ligados por isso os ensinos de Tubi Shavuot brotam da terra o homem é comparado a uma árvore o nosso fruto é comparado a cevada da Páscoa é comparado ao trigo de Pentecostes e a sete espécies de tabernáculos que é o símbolo do Bar Mitzvah do Lucas sábado que vem Shivat Haminin as sete espécies que caracterizam Israel eu preciso me identificar com cada uma dessas sete espécies para me identificar com a minha condição de homem que brota da terra para que eu entenda que o meu caminho é retornar à terra pois não pastor se vocês veem eu vou ensinar vocês depois é porque eu tenho andado muito ocupada mas eu tenho estudado às madrugadas é porque ele me acordou semana passada domingo passado ele me acorda com a palavra terra cota terra cota e eu querendo acordar e não conseguir terra cota e terra cota eu levantei e fui olhar o que é terra cota terra cota se você olhar é uma cor é uma cor terra cota é uma palavra italiana não é hebreia e ela fala de cores mas também terra cota significa argila daquilo qual nós fomos formados quando eu me vi que havia colocado as cores lá na associação olha o que ele está falando para nós lá na nova sede da associação do escritório da associação tem as três cores da arca daqui terra cota tem o nude na parede duas paredezinhas com nude as cores terra cota essa cor é de não é argila aí ó a cortina terra cota ó tá vendo é nude tem uma dessa cor tem o branco e tem a o vermelho cor de argila a outra cortina da arca ela é mais forte vinho elas estão todas lá nas cores da associação simbolizadas lá porque ele vem dizendo foi aí que ele que eu fui a Gênesis 1 e ele ele deu a primeira ordem do amor para a associação porque eu vou lidar diretamente com o meu semelhante que não me ama que muitas vezes me despreza e eu vou ser obrigado a ajudá-lo e ajudar essa cidade a coisa mais linda como que Adonai colocou no braço desta casa as mesmas cores das cortinas da arca nós fizemos isso sem saber mas hoje já entendemos que está ligado a argila terra cota é argila de onde o homem vem ele é igual você deixou de fazer para o seu semelhante você está deixando de fazer você mesmo e olha como é que ele encerra aqui o verso 22 o homem agora se tornou como um de nós conhecendo bem o mal assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente então ele priva o homem da eternidade como lei do pecado estabelecida pós quebra da adesão aí você vai entender porque que lá em Gálatas ele está voltando no assunto de Abraão porque Abraão é o homem levantado para reestabelecer será a adesão entre humanidade e Adonai e dele brota um chamado Yeshua o Messias que torna isso acessível a todos aí você fala assim Leonardo então o problema ali dos Gálatas se resume a adesão não começa na adesão você não tem como ir para o segundo problema que é o cumprimento da Torá se você não passa pela adesão você vai ver que lá na frente se eu não me engano é nos Coríntios ele vai falar assim outrora dava papinha para vocês agora já dou uma comida com sustança e os Coríntios conseguiram andar um pouco melhor na situação porque a Papa que estava nos Gálatas que estava difícil de digerir que era a adesão os Coríntios pelo que parece Paulo ensinando eles conseguiram digerir e estavam recebendo leis e mandamentos ora se o problema dos Gálatas está emperrado na adesão a gente precisa entender aonde está o recurso da Torá que vai nos julgar como homens que aderem ou que são reprovados na adesão por Adonai números capítulo 5 uma das paraxotes mais discutidas e talvez complexas da Torá porque a maioria dos Rabinos e eu não estou aqui de forma alguma comparando ou desprezando ou qualquer outra coisa eles dizem nunca foi aplicado em Israel pode ser que da forma humana de compreensão deste mandamento a partir do verso 11 a mulher suspeita de adultério possa não ter havido pastora fisicamente a expressão disso daí mas nós vamos ver que se o problema está na adesão a Torá te bota a prova se a sua adesão com ele ela é verdadeira aí nós vamos entender o que Adonai falou conosco e eu sou testemunha porque ele estava falando comigo no dia e eu já compartilhei isso com vocês que ele disse assim pra mim eu estava às vésperas do meu casamento sem mesmo que vocês possam compreender vocês estarão passando pelas provas de ordalho que eu colocarei diante de vós ou seja a nossa prova de adesão com o Criador ela faz parte do tratamento natural de Adonai com todos mesmo que a gente não entenda que isso são as águas amargas de números capítulo 5 entende o que eu estou falando a Torá está sendo aplicada em nós porque o problema dos dias atuais é o problema dos gálatas não há adesão ao Criador aí ó assim ó na internet assim nas livrarias querendo comprar Taná querendo comprar Talmud querendo comprar Mishiná Midrash Gemará que são os livros das tradições rabínicas que são maravilhosos mas sem ter adesão ao Criador aí fazem disso uma maldição sobre si e aí eu afirmo é uma maldição se você não tem adesão isso pra você não vai servir de absolutamente nada aí eu concordo nós resolvemos o primeiro problema então se Adonai está nos chamando a olhar os gálatas é porque ele está dizendo que no nosso meio está faltando adesão então nós estamos aqui em Shabat nós estamos ouvindo Torá nós estamos estudando Torá nós estamos guardando o mandamento mas ele está dizendo está faltando adesão em outras palavras nós não temos adesão estamos cumprindo a Torá nós estamos invertendo o processo primeiro é adesão se nós compreendêssemos isso se nós compreendêssemos gálatas nós compreenderíamos todo o processo de retorno que é ensinado na Torá porque se nós entendermos a adesão o mandamento cai no colo com uma facilidade porque o pão cai do céu o maná caia do céu pra sustentar mas cai do céu é gratuito mas isso exige adesão isso exige adesão o problema dos dias atuais é que a comunidade e eu digo não só esta mas a comunidade não quer adesão porque tem um custo essa adesão olha o custo aqui chama-se exposição ninguém gosta de aderir por meio da exposição eu gosto de aderir assim João ó cat botar a cara lá pra fazer o serviço e ter os seus pecados expostos publicamente pra que Adonai te trate e não sei se foi essa semana ou semana passada ele virou e falou assim só há verdadeiro tratamento da alma de vocês quando vocês se permitem ser expostos aos seus pecados ou seja ele está dizendo que nós estamos escondendo enquanto ele está dizendo que o benefício é expor aí olha aqui o mandamento disse mais o eterno a Moisés número 5 verso 11 fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel de maneira que algum homem se tenha deitado com ela sem o conhecimento do seu marido e o fato for oculto aos olhos do próprio marido por ela se ter contaminado em segredo e não haver quem deponha contra ela ou seja não tem testemunha do adultério eu estou com o meu pecado escondidinho aqui olha o que a Torá bota na nossa mão por não ter sido flagrada e o espírito de ciúmes vier sobre o marido e de sua mulher tiver ciúmes ou não, peraí ciúmes por ela haver contaminado ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes não havendo ela contaminada então ele está botando duas situações uma que a mulher adultere não tem testemunha e uma que vem o ciúme sobre o marido mas ele não tem como comprovar se houve ou não adultério olha como é que resolve a situação aqui a donaia é ligeiro para resolver olha só como é que funciona o negócio o sacerdote fará a mulher chegar e porá ela perante a face do eterno então leva ela aonde? no altar então o negócio já ficou ruim você imagina Leomar a marcha do sacerdote acompanhando escoltando a suspeita de adultério até o altar imagina Rita publicamente o sacerdote sai ao arraial e vem escoltando a mulher que o marido trouxe a comunidade inteira está sabendo que ela vai ser posta a prova e aí ela adere ou não adere ao seu marido ela é fiel ou ela é infiel ao seu marido aí a Torá diz assim em seguida tomará água santa num vaso de barro e tendo tomado do pó que houver no chão olha onde é que a donaia leva o homem bota o homem no pó cadê aqui que eu me perdi 17 no chão e tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo o espargirá na água e apresentará a mulher perante o eterno soltando a cabeleira dela e lhe porá as mãos a oferta memorativa de cereais que é a oferta de cereais e os ciúmes um parênteses é a única vez é a única situação da Torá onde o ofertante bota a mão na oferta diante de Adonai o resto João quem faz é o sacerdote no seu lugar aqui o trem é tão feio que o sacerdote sai da frente e deixa ela lidar com Adonai olha só a situação nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição então a lei Rita vem querendo mostrar o pecado o sacerdote a conjurará a amaldiçoará dizendo aquela mulher se ninguém se deitou e se não te apartastes do teu marido pela imundícia destas águas amargas e de maldição será livre mas se te apartastes do teu marido e te contaminastes e em algum homem que não o teu se deitou contigo o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento sobre pena de maldição dizendo a mulher o eterno te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo fazendo-te o eterno descair a coxa e inchar o ventre esta água de maldição penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa então a mulher dirá amém e amém ela concorda com a maldição que cai sobre ela caso ela adultere depois o sacerdote escreverá essas mensagens essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará fará a mulher beberá água amarga e de maldição a fim de que estas águas de maldição penetrem nela causando-lhe amargura da mão da mulher o sacerdote tomará a oferta de cereais movê-la-á perante o eterno e atrará o altar tomará um punhado da oferta de cereais da oferta memorativa e sobre o altar a queimará depois dará a beber a água a mulher ao fazê-la beber a água será que se ela se tornou imunda enganando ao seu marido a água de maldição penetrará nela para a amargura o seu ventre se inchará a sua coxa descairá e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo se ao contrário a mulher não tiver contaminada mas estiver limpa então será livre e ela conceberá simples assim e foi provado publicamente o sacerdote enchia um vaso botava o pó da terra misturava água a mulher bebia e ela era liberada porque se ela inchasse na casa do sacerdote ninguém ia ver porque se em nove meses viesse uma criança nove meses estou dizendo assim se ela gerasse em breve ela foi absolvida da maldição porque ela não traiu o marido mas se a barriga inchar e aqui está uma tradução romântica segundo a torá diz que a barriga explode ela eviscera os órgãos caso ela fosse considerada adúltera aí você fala é isso aí nós nunca ouvimos falar na história da humanidade pois Adonai diz que faz isso rotineiramente conosco porque isso aqui é uma prova pública de adesão e amor único ao eterno quando os nossos pecados vêm à tona nós confessamos os nossos pecados e diante de Adonai dizemos assim se pra mim Elohim a famosa frase de Samuel e de Moisés rinene eis-me aqui é se entregar inteiramente a Adonai ele publicamente vai fazer a minha você gerar filhos você vai ganhar algumas pessoas para o eterno a gente dizia assim no passado não era? nós levaremos a salvação àqueles que não tem aí você lembra da associação alefbeta estenderá tua mão ao pobre e ao humilhado que não tem quem faça isso por ele tá num negócio do tem um negócio lá do jumentinho lá o marcador de texto do jumentinho foi a primeira palavra que o eterno deu para a associação alefbeta e é engraçado que ele nos dá o salmo 128 em marcha o homem que teme ao eterno e anda nos seus caminhos ele adere e ele guarda a torá feliz serás tirás bem a tua mulher será como a videira em fruto aos redores da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ó ó tua mesa ele tá ensinando pra gente que pra que nós frutifiquemos como de sedacá nós teremos que ser provados na nossa adesão como esta mulher suspeita de adultério aqui de números capítulo 5 foi só que isso é sutil é sutil Adonai não faz uma cena pastora pública de pegar o sujeito pelo cabelo na televisão e é né ou como em algumas congregações levanta Jadir Jadir está proibido de congregar na casa de vocês porque Jadir adulterou Jadir está em pecado e está em disciplina isso não corrige ninguém expõe a chocar risco eu usei você de exemplo tá Jadir só aqui pra gente mas não é assim que se faz Adonai ele tá dizendo que ele vai nos expor primeiro pra nós mesmos mas o nosso pecado se ele tiver oculto ele vai ser conhecido pra saber o quanto nós desejamos amar este Elohim pois não fala alto eu posso só encerrar então que aí você dá o eu já tô ok então fala alto aqui não fala nome de mas não fala nome de denominação só pra evitar maiores constrangimentos a minha filha foi expulsa da congregação no qual nós pertenciam porque ela pecou sim era pra todo mundo ter sido expulso né uai uai não pode ter dois pesos e duas medidas se ela pecou tinha que entrar todo mundo na fila e né e fechar a congregação que até o pastor provavelmente tinha sobre ele uma carga de pecado ali né pois é se fizesse com todos estaria mais próximo do que a Torá ensina né meu irmão entendeu é passa próximo ali Maurílio faz favor pode passar que nós já lemos essa parte pode passar nós já lemos tudo isso aqui eu tô passando porque eu acabei antecipando pode passar Maurílio por favor isso nós vimos que Abraão é o pai do pacto dele nasce a oportunidade pra homens e mulheres retornarem a uma condição de inocentes para estarem novamente ao lado do pai na eternidade Gênesis 12 Gênesis 15 vocês vão ler com calma vai por ti Abraão Abraão ali não recebeu o mandamento ele recebeu uma ordem de Adonai pra aderir a Adonai ele disse assim vai Abraão foi isso é o se jogar na fé é fechar o olho e deixar Adonai me conduzir Abraão aí você vai em Hebreus capítulo faltou um S ali né Hebreu Hebreus 11 me fala o nome de um gentil narrado na famosa galeria da fé de Hebreus dos heróis da fé ali não é a galeria da fé e fé não é igual a adesão só tem lá Raab o resto é tudo judeu aderindo mas não é porque é judeu é porque eles estão ali citados porque foram aqueles que aderiram mas aí você olha a narrativa do texto diz assim porque Moisés creou em Adonai e no Egito recusou-se ser tratado como família de faraó ele diz o motivo da adesão e ele diz o resultado que deu essa adesão através da obra daquele homem presta atenção em Hebreus 11 quando ele diz assim porque Noé pela fé construiu uma arca parará parará a arca é a obediência ao mandamento mas primeiro ele creu se Noé tivesse só construído sem crer a arca tinha afundado com todo mundo dentro porque a obra ela é nula sem a fé olha na galeria da fé que a fé ela vem sucedida da obra que aquele homem de fé de uma ação que é a obra é isso que Paulo está colocando aqui em Gálatas porque não é a obra da lei que te justifica ele está dizendo que cumprir a lei por cumprir sem adesão é nulo então o que Paulo está ensinando diferente da Torá Torá versus fé como se houvesse uma situação que nos desse margem para ter que escolher uma coisa ou outra salvo se nós aderirmos hoje e morrer em seguida aí não dá tempo de ter obra pela fé serei salvo aí tudo bem morte iminente é isso que eu estou colocando é o ladrão da cruz coitado coitado entre aspas porque olhou viu o reino viu o Messias olhou falou eu quero estar contigo lembra-te de mim o Messias olhou para ele e falou isso é trabalhoso eu não deixo ele aqui não garantiu que ele morresse ali o homem para estar sendo crucificado não era peça boa naquele período com exceção do machia aí pastora eu nesse embrólio de ser justificado vamos lá em João capítulo 14 o machia ele responde para a gente isso de uma forma fantástica eu falei acho que foi com Reinaldo ou com Leomar hoje eu falei assim toda vez que eu me embolo e eu procuro uma solução Rita para entender a questão o machia tem palavras simples para nos ajudar com isso abre lá no capítulo 14 eu queria ler tudo porque o capítulo 14 ele é muito lindo João 14 era para ler tudo depois emendar no 15 no 16 porque são as últimas palavras do machia mas não vai dar tempo olha só o que João 14 fala no verso 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim ele está tratando de que? de adesão ok vai lá no verso 12 em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço então fé mais obras o que que Paulo ensina em Romanos? a fé sem obras ela é nula porque ele está dizendo aqui que você tem que crer e fazer como ele fez e Yeshua cumpriu em todo tempo a adorar continuando e as farás maiores que estas porque eu vou para o pai olha o verso 15 se me amais guardareis os meus mandamentos ele já tratou do problema da adesão agora ele está dizendo se você adere prova para mim através da guarda de mandamentos que nada mais é do que a lei de Moisés verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e quem me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele quando nós tivermos rita dificuldade de cumprir a Torá em algum aspecto ele vai se manifestar e vai nos ensinar como fazer e ele nunca nos deixou na mão nunca verso 23 se alguém me amar guardará a minha palavra meu pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada você será uma habitação permanente do espírito de Elohim quem me ama e não guarda as minhas palavras quem não me ama não guarda as minhas palavras esta palavra que ouvis não é minha mas do pai que me enviou qual é a palavra na história da humanidade que o pai deu a humanidade a lei de Moisés dada no monte Sinai pelas mãos de Moisés olha o verso 26 mas o consolador o espírito do santo que meu pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito cada versículo da Torá que foi embutido sobre nós como mandamento e Exu está dizendo que é responsabilidade do espírito nos fazer lembrar dele para que nós possamos nos manter fé mais obras baseado no crente Abraão Galatas 2 e 3 começou a melhorar começou a ficar menos embolado Paulo está nos ensinando o princípio da Torá aonde nasce o princípio da Torá eu vou falar isso aqui todos os dias Êxodo capítulo 19 faremos nascer Êxodo capítulo 24 faremos e obedeceremos fé fé mais obra não é obra e depois fé é fé fé mais obra é um acúmulo você não troca uma coisa pela outra o que que Paulo começa a falar ó insensatos Galatas como é que começastes pela pregação da fé e terminastes nas obras da lei o que que Paulo está falando como é que você começa certo aderindo e de repente João você larga a adesão e fica só na obra essa é a pergunta que ele disse insensatos Galatas então não tem muito que a gente mais escapar dessa situação não pastor é fé e obra se eu tenho fé eu preciso demonstrar através da minha conduta se eu conheço o Torá e eu não tenho fé eu preciso retornar a este princípio de relacionamento e aderir é dizer sim a Adonai para todas as coisas teve uma vez que ele disse para mim assim toda vez que eu disser algo a você você diga sim a mim ele falou isso para mim para mim trabalhoso igual você gosta de me chamar ele disse para mim toda vez que eu disser algo a você você diga para mim sim ele não me deu escolha não, não isso ele dá ele está falando da adesão se ele disse assim pula eu tenho que dizer sim agacha eu tenho que dizer sim sai daqui eu tenho que dizer sim não tem opção mas isso não é só para mim ele está dizendo baseado no que Exu está falando então a partir de metade de Galatas 3 entrando a Galatas 4 nós vamos trabalhar os outros conceitos o problema da circuncisão e o problema da salvação por meio da lei que segundo os teólogos cristãos defendem a salvação não vem por meio da lei aí nós vamos tratar que a salvação ela está prevista na lei ela nasce da lei em meio ao povo que guardou a lei aí a gente encerra o livro dos Galatas com mais um sábado ou outro amém shabat shalom agradeço ao eterno por essa oportunidade que nós temos tido de estudar a palavra de Adonai pai em nome de Exua eu coloco a vida de cada um dos irmãos que aqui estão coloco a vida dos nossos irmãos ali ensaiando ali na na Fafi pai toma a vida de cada um de nós e nos ensina o que é adesão para que nós não morramos no meio do deserto questionando o eterno reclamando ou murmurando porque sem fé é impossível te agradar ó pai ensina-nos a fé a fé é um dom que vem do eterno quando o homem clama para se aproximar de ti por isso enche o nosso coração a nossa mente e a nossa vida do maior princípio ensinado por Abraão que foi aderir a ti e se jogar pai nos braços do eterno em todo o tempo ensina-nos a fé porque nós não somos conhecedores dela no tanto que o eterno tem exigido de nós abençoa e guarda esta casa para que dentro e fora destes muros nós venhamos ser aprovados na fé e nas obras é o que nós te pedimos em nome de Yeshua o nosso Mashiach amém Música Legenda Adriana Zanotto